Eles são covardes, eu como eles agem querendo invadir minha comunidade Por isso meu mano, hoje eu tô cansado de ouvir papagaionagem Quem nasce em meu massacre tem ódio de amostra grátis Que minha vida não é um tiktok, minha vida é um tic tac Eu relaxando em pleno dia de domingo E no churrasco um racista queimando vivo Tá parecendo até filme do Tarantino, sua viúva chorando É música pro meus ouvidos, quer matar um favelado Antes que ele fique rico, quanto mais nós é falado Mas eles ficam falido, agradece Se tu pode chega em casa hoje vivo Porque tenho sobrevivente de um plano de extermínio Minha caneta é uma carta sempre pronta pra tirar Odeio tanto a direita quanto a esquerda caviar Dizem que tu tem o direito ainda de optar Pelos que não se importa com nós e os que fingem se portar Vocês odeiam concorrência, não tiveram coerência Me ensinou o latrocínio e como invade residência 500 anos que os brancos tão na porra do Brasil Dando um curso intensivo de como agir com violência Pela minhas filha, minha família, que eu vivo na correria Pra quando eu olhar pro prato não faltar um feijão com arroz Eu tô disposto no meu posto pra matar o leão de hoje Se ele fica pra depois, amanhã ele já vira dois Tu lembra do Favela 3? Confundiram Marco Vinicius Agora no Favela 4 foi Agatha e João Pedro Dá medo ver que o herói desses burgueses brasileiro É um policial na hora vaga que trabalha de blogueiro Vocês já se esqueceram, Renan da Penha foi preso Racismo que é do gueto, mesma história, mesmo enredo Na rave tu vê os playboy também se droga na vontade Mas os DJ daquela porra não são favelado e preto Só quem é cria do morrão vai entender essa visão Porque os becos te ensinam a ser homem desde cedo Não é bom botar a mão naquilo que é do teu irmão Pra não cair na situação de tu perder todos teus dedos Não é bom botar a mão na mão na vontade O que eu converso nem cair? O que eu esqueceram? Eu soube o canal do mirão Acho que não é de bom Hmia Eu sei a minha boca